Olá, bom dia. Olá, bom dia. Estou vestindo uma camiseta verde, atrás de mim prateleiras de ferro com livros e vou aproveitar também para fazer a audiodescrição das nossas intérpretes de Libras. Estamos agora com Cintia Santos, uma mulher preta, de cabelo black, com brincos coloridos de cores vermelhas e amarela, usando uma camiseta branca sentada numa cadeira preta de fundo branco. E também a descrição da nossa próxima colega, Gabriela Matos, que será a intérprete de Libra, também mulher preta, usando cabelos black, curto, usa um óculos marrom, camisa cinza, batom vermelho e está também com fundo, uma parede branca. Então, bem-vindos ao nosso 12º Seminário do PP de Dança, grande fórum, dinâmicas em colaboração nacional e internacional. Gostaria de saudar, sobretudo, todos os professores do nosso programa, os estudantes, o corpo técnico, pedir aí a boa licença para entrar na casa de vocês e iniciar falando um pouco sobre a programação deste evento, que começa hoje, dia 1º de dezembro, vai até o dia 3º. Nós teremos aí cinco convidados, né, hoje, professor Lucas Robato, também professora Cristina Rosa, professora Adana Jones, professora Asa Angeli e professora Olga Sorzano. Saudar, dentro deste ano, né, de 2021, um ano de muita resiliência e resistência, mais um ano de experiência remota, saudar os esforços aí desse programa que se renova, né, com esse doutorado que se expande o número de vagas, e os esforços das nossas quatro linhas de pesquisa, né, dança, corpo e cognição, processos e configurações artísticas em dança, mediações culturais e educacionais em dança, e a nossa também nova linha, essa linha que nasce no nosso programa, dança e diáspora negra, expressões poéticas, políticas, educacionais e epistêmicas. Bom, é uma grande alegria aí, sei do esforço de todos nós, em fazer com muito trabalho esse programa de pós-graduação, que completa esse ano, né, e desejar a todos aí, nesse ano e no decorrer aí desse seminário, muita inspiração, que seja também um local, uma fonte de renovação, e que possamos aí estar aí dando o pé, o pontapé aí para este ano que vem, com essa possibilidade de encontro, e, sobretudo, aí, saudar o esforço de todos nós, a partir também dessas dinâmicas que se instauram, e reverberam o próprio trabalho do nosso programa, muito bem aí trazidos pelos atratores que compõem o nosso seminário, né. Falei rapidamente aqui desses temas, que são também reverberações das nossas produções, né. Então, políticas corporais, educacionais, culturais e artísticas, as pesquisas, tematizando as deficiências e as acessibilidades, os hibridismos, mestiçagens e etnicidades, as cognições, os corpes, as corpas, os corpos e as ações de conhecimento, os povos originários, as cosmos percepções e as culturas, os estudos de gênero, sexualidade, as interseccionalidades, as abordagens da dança em educação, as performatividades e as indisciplinaridades, as afrodiásporas, as suas estéticas e poéticas, os processos de criação, dramaturgias e procedimentos em dança, as criticidades e críticas de dança, militâncias, ativismos em dança e artivismos, as tecnocoéticas e as intermedialidades, as territorialidades regionais, transnacionais, culturas, danças e manifestações populares, as histórias, historiografias e repertórios. Demora, porque somos muitos, somos diversos e produzimos muito. Então, na realidade, saudar a todos, dar boas-vindas e passo já a palavra para a nossa coordenadora em exercício, a incansável Lenira Regel. Saudações a todos e muito obrigado. Lenira, a palavra é contigo. Seu áudio. Muito obrigada, Fernando. Bom dia a todas as pessoas. Olá, eu sou Lenira, uma mulher denominada branca, tenho cabelos longos, grisalhos, não muito lisos, um pouco cacheados. Estou com uma camiseta verde clara e nela está escrito, dança, ufiba, vista essa camisa. Atrás de mim, a estante com livros e um quadro, uma pintura do artista Sebastião Maria em verde escuro, vermelho, escuro, laranja. E eu queria, então, saudar esses nossos três dias de vento, desse nosso PPG Dança, essa beleza tão complexa, diversa, difícil, importante, com erros, acertos, que é o nosso PPG Dança. Estamos aqui com esse fenomenal parceiro, o professor doutor Fernando Ferraz, em nome da direção da escola, para saudar esses três dias de seminário, guerreiro, revolucionário. Vocês sentirão isso, saberão isso, pelos estupendas pessoas palestrantes que nos honram com o aceite do seu convite. Vocês saberão disso nesses dias. Então, nós começamos esse nosso grande fórum de pesquisa, buscas, críticas, ainda que com muitas dores, amores, perdas, saudades, mas nunca desistindo de estudar para revolucionar, emancipar. Então, a gente abre com a honrosa presença do professor doutor Lucas Robato, flautista, pesquisador, professor da escola de música da Universidade Federal da Bahia, membro da coordenação diária de artes e coordenador dos mestrados profissionais da CAPES. Obrigada, professor doutor Lucas Robato, seja bem-vindo aqui, e a palavra é sua. Nós sairemos, o professor Lucas vai falar um pouco da sua pesquisa primeiro, vai nos honrar com a sua pesquisa, e depois também, como membro da CAPES, esse momento que a gente tem passado, ele vai nos ajudar com algumas perguntas. O professor Lucas fala, depois a gente volta com algumas questões do YouTube. Então, por favor, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Eu sou um homem branco, cabeça raspada, tenho uma barba preta começando a ficar grisalha, uso óculos preto, estou vestindo uma camisa vermelha, num fundo, numa parede branca. Queria começar dizendo que fico muito agradecido pelo convite, muito honrado, principalmente, de poder ser incluído num hall de pessoas tão interessantes que vão se apresentar aqui, neste evento. E, para mim, sempre é um prazer imenso estar perto da escola de dança, minha origem, minha mãe foi fundadora da escola de dança da UFBA, sempre fico muito feliz em poder ter contato com a escola de dança, especialmente agora, em poder apresentar meu trabalho, que é um trabalho que, nas suas origens, tem essa ligação com o corpo. Então, que é um assunto que, por incrível que pareça, para os músicos é algo transgressor, falar sobre o corpo. e é algo que normalmente passa como... Eu vou tentar apresentar aqui algumas questões mais conceituais sobre essa questão do corpo e o músico e focar num problema específico que deriva, de fato, do meu corpo. Enquanto flautista, o que ele sofre, digamos assim, por exercer essa atividade de uma forma que não foi, seguindo a tradição que existe de formação em músico, a gente não pensar no corpo. Acabei ficando lesionado, como a maioria dos músicos profissionais acabam tendo algum tipo de lesão. As minhas lesões não são tão fortes assim, que são impeditivas, mas eu já comecei a fazer um trabalho preventivo. Muito, acho que devido a essa conexão com as questões do corpo que eu tive durante toda a minha infância, e isso eu percebo que traz ganhos muito valiosos para mim, para os meus alunos, e então resolvi sistematizar isso em forma de pesquisa, e é um pouco disso que eu pretendo apresentar hoje. Então, se a gente pudesse passar os slides... Então, acho que não está vindo o slide, né? Agora. Então, o termo que eu tenho usado é um termo que aparece na bibliografia sobre esse assunto, que é o de desvio postural, né? É parte do conceito de que existe uma postura correta, e que é uma postura mais natural do corpo, e que a gente acaba desenvolvendo, por diversas razões, de desvios nessa postura. Alguns desses desvios causando lesões, né? Assim, a apresentação está só em forma do... Não está apresentando o slide, né? É só o quadro geral. Se pudesse colocar em modo de apresentação, acho que fica mais visível para o público. De qualquer maneira, o próximo slide. Eu agradeço aqui. Essa pesquisa eu faço em parceria com a Nancy Lola, uma fisioterapeuta com quem eu já trabalho há alguns anos. Ela trabalha com o método Pilates, mas não somente com isso. Ela trabalha bastante com atletas, mas também com fisioterapia de recuperação, dos mais diversos tipos. E foi uma pessoa que se interessou muito pela questão dos músicos, e atende hoje boa parte da Orquestra Sinfônica da Bahia, e também muitos professores e alunos da Escola de Música da UFPA. Então, eu tenho trabalhado muito próximo a ela, e tem sido muito frutífero para nós dois, essa relação que estamos realmente investigando. E o primeiro ponto de investigação tem sido realmente o meu caso. Eu estou partindo de uma auto-investigação, e eu vou falar um pouco disso mais adiante. Mas, enfim. Então, o próximo slide... Essa primeira parte da minha apresentação, eu estou chamando de... Os slides não estão passando na tela, né? Bom, eu vou seguindo de qualquer maneira. Então, a primeira parte dessa apresentação, eu chamei de As Dores Escondidas. Porque o músico tem uma tradição muito antiga de fazer uma dissociação entre mente e corpo. Isso já em Aristóteles... Voltamos aqui ao slide. Próximo slide. O Aristóteles descreve, na sociedade grega clássica, que a música era reservada somente à música... O que a gente entendia hoje por fazer música, criar música, compor, tocar, era algo que era restrito às pessoas escravizadas. O dito homem livre somente poderia pensar sobre música. Esse modelo de entendimento de música como algo intelectual e mental, ele vai, digamos assim, contaminar a cultura ocidental europeia de uma maneira muito forte. Tanto que nas primeiras universidades medievais, a música existia, mas não música soando, era uma música intelectual, era somente a parte teórica da música, a música enquanto metáfora para o universo, etc., mas não se tocava, não se cantava. Quando isso era feito, era feito por classes inferiores, não era algo considerado nobre e digno. Então, isso leva a um entendimento de que toda a parte corporal do músico é algo secundário, algo até mesmo desprezível. Então, isso faz com que o corpo se apague no músico. Tanto que, até hoje, em todas as instituições musicais, a gente pode aqui dar um exemplo na academia, por exemplo, há uma hierarquização de atividades. Então, o compositor teórico tem muito mais valor, digamos assim, do que o performer, do que o músico executante prático. Ou seja, a reflexão sobre música geralmente tem muito mais valor do que a ação em música. Tem uma autora, Carolina Bates, eu gosto muito dela, ela fala muito dessa dualidade do gnóstico, que é o reflexivo, e o drástico, que é aquele que sobe no palco, que toma decisões no palco. onde o gnóstico é aquele que é a ação, o pensamento gnóstico, ela é priorizada na educação e nas instituições. Isso leva, obviamente, a um reflexo na formação, que atinge principalmente as instituições de formação, que são muito calcadas na música erudita europeia. e mesmo quando essas instituições em si não se abrem para outros gêneros, mais recentemente, para outros tipos de música, esse distanciamento do corpo, de alguma maneira, ele é transmitido. Então, isso é algo que não é exclusivo da música chamada erudita, apesar de ser muito forte na música erudita, em outros gêneros populares, a questão do corpo é um pouco amenizada, mas o corpo do músico continua como algo menosprezado mesmo. E isso leva também a reflexos da conduta e na percepção profissional do músico. O próximo slide. O componente corporal da música enquanto objeto de vergonha. Então, essa é a sensação que eu tenho enquanto músico, e nas minhas experiências formativas e profissionais, de perceber o quanto toda a questão relacionada ao corpo é tratada com... Realmente, esse termo é apropriado, é com vergonha. Então, em primeiro lugar, há um entendimento na música performada de uma divisão entre técnica e instrumental, que é a parte do corpo, e a musicalidade, que estaria tratando da mente e da alma. sendo que há uma hierarquia de valores onde essa parte da musicalidade é colocada como o principal foco, a coisa mais importante. E o corpo, quando ele aparece, isso foi um estudo também que fiz em relação a métodos de ensino históricos. a gente tem desde o século XVI, século XV, já começa a ter alguma coisa mais específica sobre métodos de instrumento. Mas o corpo só aparece quando ele está servindo ao instrumento. O músico só considera as partes do corpo que entram em contato com o instrumento. Então, é uma redução do corpo, onde o corpo só pode aparecer através do instrumento. E isso, todo esse complexo leva ao... Esse complexo conceitual leva a uma situação de que todo o chamado mal funcionamento do corpo, como as dores, por exemplo, é algo que deve ser escondido. Então, é algo sobre o qual não se fala. Então, durante a minha formação, tanto aqui no Brasil quanto na Europa nas décadas de 1980 e 1990, eu pude perceber que esse assunto não é comentado. O assunto do corpo, ele só aparecia quando era uma doença, alguém ficou doente. Normalmente, quando era associado ao instrumento, então era considerado algo muito vergonhoso mesmo. Nossa, a pessoa é como se a pessoa tivesse errado de ter alguma coisa não funcionando bem no corpo. e isso é escondido. Então, hoje, onde se há um pouco mais de consciência, as escolas de música na Europa, a escola onde eu estudei, por exemplo, faz campanhas, falha da sua dor, não tenha vergonha, tem cartazes, às vezes, nas escolas para isso. Mas, de qualquer maneira, o reconhecimento de doenças profissionais de músicos só começa a ocorrer a partir da década de 1980. Isso é muito assustador, uma vez que a gente tem essa prática com esses instrumentos há cinco, seis séculos. O próximo slide, por favor. Isso tudo acaba tendo também, sendo associado com outra questão muito forte para os músicos, que é o mito da naturalidade do tocar. É como se tocar o instrumento fosse algo natural. A gente encontra muito frequentemente no material didático e em discursos de músicos dizendo assim, toque naturalmente. Como naturalmente se os instrumentos não são naturais, são artefatos humanos criados por culturas humanas e que eles se... Nem vou dizer que se adaptam ao corpo, o corpo vai agir sobre eles para que eles produzam som. Ou seja, o corpo não é naturalmente desenvolvido para tocar instrumentos. Então, isso faz com que esse mito de que tocar é natural, faz com que qualquer lesão no corpo seja considerada como algo não natural para o mundo. Então, é tão forte isso, esse apagamento do corpo e essa vergonha que quando finalmente as doenças de músicos começam a ser reconhecidas, as primeiras doenças que foram reconhecidas foram as doenças auditivas e as nervosas. Tanto que até hoje é muito forte quando você vai em certas escolas de música na Europa e na América do Norte, onde tem departamentos sobre saúde do músico, e eu procurando conhecer o que está sendo feito lá, fiquei muito impressionado em ver que basicamente eram questões auditivas e nervosas, não se falava da postura do corpo, que também, como a gente vai ver aqui, é uma questão muito importante. Então, já em tempos mais recentes, a partir da década de 1980, 1990, o corpo passa a aparecer um pouco mais na formação do músico, mas já numa abordagem mais de rendimento. O corpo enquanto fonte de um rendimento para tocar melhor e sem nenhum cuidado com a proteção. Então, a minha geração de músicos foi formada nesse momento. Instrumentos que são instrumentos mais pesados, tanto em peso quanto em dificuldade de tocar, para atingir ambientes maiores, a sonoridade mais forte. Isso demanda mais do corpo e o corpo sendo demandado para essa performance mais pesada, sem nenhum tipo de preparação, sem nenhuma preocupação com os reflexos que essa performance pode ter no corpo do músico quando não está tocando. Bom, próximo slide. Então, essa segunda parte da apresentação eu estou chamando de os recentes olhares para o corpo na música. Então, isso é um desenvolvimento já mais recente onde o corpo começa a aparecer. Então, eu entendo isso como uma espécie de virada conceitual. pesquisas mais recentes como o de Lakoff e Johnson, filosofia e linguística, vão começar a considerar o corpo como uma forma... O que eles dizem basicamente é que não se pode falar em pensamento, em reflexão, sem se falar em corpo. o Damásio, quer dizer, o Lakoff e Johnson foi na década de 80, o Damásio já no final da década de 90, ele vai demonstrar quanto os fatores psicológicos e emoções estão ligados também com o corpo, que são indissociáveis do corpo. Na música, isso aparece primeiro de uma forma muito chocante com o estudo do Tsai da China, onde ele fez um estudo sobre a percepção de qualidade, ou seja, ele estudou concursos de música, de música erudita, e apresentou vídeos e gravações com imagem e sem imagem para diversos públicos para que avassem a qualidade do músico e comparou essas o índice de acerto da qualidade com o resultado desses concursos. E o que foi mais surpreendente na pesquisa dele é que o índice de acerto somente com a parte visual era maior do que com a parte auditiva. Ou seja, a gente percebe através da visão muito da performance do músico. O Alten Müller, que é médico de formação em música também, ele já mais recentemente, a partir de 2015, ele vem desenvolvendo estudos e com uma campanha muito forte na Alemanha para a concentração dessas questões corporais em músicos. E, mais ou menos nessa época também, em 2016, o Arne Cox escreveu um livro muito interessante sobre cognição musical e corpo, como o corpo está envolvido na cognição. Todos esses estudos partem de uma constatação recente conseguida através de novos aparelhos de investigação que mostram que os neurônios chamados espelhos estão envolvidos. Ou seja, quando nós ouvimos ou fazemos música, especialmente ao ouvir, isso acontece muito forte, os neurônios responsáveis por movimentos são acionados. E o que acontece muito frequentemente é que o ouvinte inibe os seus movimentos. Ou seja, isso nos diz que, ao ouvirmos música, nosso corpo se move. Isso é dança. Só que o público, em geral, em muitas situações, vai conter esse movimento e o músico vai direcionar o movimento ao fazer música o tempo inteiro. Então, mesmo quando há uma prática de estudo mental, como se fosse uma leitura silenciosa em música, esses neurônios de movimento, neurônios espelhos de movimento estão sendo acionados. Então, isso mostra que o corpo está presente o tempo inteiro. O próximo slide. Já num plano mais específico do músico, também nesse período de 2015, 2010, até a atualidade, a gente começa a ter estudos que vão tratar da confirmação das queixas de dores e lesões corporais em músicos, como o trabalho do Parise. E uma situação que tem sido cada vez mais publicizada entre os músicos é a questão da distonia focal, que é uma situação extrema que ocorre de lesão, onde a pessoa realmente perde a capacidade de tocar o instrumento. E isso passou a ser cada vez mais divulgado. Sempre houve, na verdade, mas isso era escondido por causa dessa vergonha do corpo. e alguns músicos importantes começaram a assumir que têm lesões, alguns que tiveram que mudar a sua forma de tocar ou reduzir ou mesmo encerrar a sua carreira e colocando essa questão da distonia focal em foco. o estudo da Ana Moura de 2016 mostra um quadro muito preocupante sobre distonia focal no Brasil. Bem, o próximo slide, a terceira parte, o corpo e o instrumento ou o corpo é o instrumento. São algumas questões que guiam a minha pesquisa. Então, o próximo slide. existe já há algum tempo um termo cunhado pelo neurologista Oliver Sacks. Ele chama que músicos são atletas de pequenos músculos. E aqui apresenta essa figura onde tem essa figura vai aparecer de novo nessa apresentação mais tarde. Para os flautistas é muito importante. É uma figura, um desenho de um dos métodos mais importantes de flauta que tem do Tafanelli-Gobé publicado em 1911. em Paris e até hoje em utilização. Então, aqui eu apontei com essas setas as partes do corpo em que o flautista tradicionalmente pensa quando vai estudar, vai tocar. Então, são os dedos, um pouco da mão, a parte toda de lábio, queixo, língua e glote, a parte interna, um pouco do abdômen e muito pouco do tórax. O abdômen e o tórax por causa da respiração, os dedos por causa da agitação e a parte do dos lábios. Enfim, o controle da saída do ar. Então, essas são as partes do corpo. O corpo não é visto como um todo, é visto como partes separadas. E que, bom, essas são aquelas que se fala, ainda se fala um pouco no ensino tradicional de música. Próximo slide. agora, uma visão mais recente tem, que associa, como o Oliver Sacks fez, associa o músico ao atleta, trata de, estabelece conexões e similaridades entre as atividades do músico e do atleta. Então, enquanto o atleta busca força, o músico vai buscar precisão. Os atletas tratam com macro-movimentos, os músicos com micro-movimentos. Atletas vão trabalhar com grande atividade muscular e os músicos com sedentarismo. Normalmente, é sem movimento. Movimentos mínimos de partes selecionadas do corpo. Atletas não fazem uso predominante da mão e dos membros superiores, enquanto que os músicos são as mãos e os membros superiores que estão em jogo todas as vezes, em todos os instrumentos. Em atletas há uma tendência a evitar posições viciosas, enquanto que para o músico as posições viciosas são a regra. O meu instrumento mesmo é um instrumento a flauta transversal, eu toco ela voltada para o lado direito. Então, isso causa uma simetria terrível. Um corpo que é simétrico passa a ter que trabalhar de forma assimétrica durante muitas e muitas horas todo dia sem isometria, sem muito movimento, movimentos pequenos dos dedos e o corpo inteiro sustentando aquela posição assimétrica, que é uma posição viciosa. Atletas não vão frequentemente estar sustentando peso, apesar de levantamento de peso, quanto tempo dura um levantamento de peso daquele? 30 segundos? enquanto que o músico vai estudar oito horas por dia carregando um instrumento. Em alguns casos os instrumentos pesam seis, oito quilos. O meu instrumento pesa um quilo e pouco. Você passar cinco, seis horas nessa posição é realmente algo danoso. Atletas têm, por tradição, a busca por uma boa postura, enquanto que músicos têm pouquíssima preocupação com a postura. Então, próximo slide. A dor. Aqui tem uma citação, a cultura de dedicação sem limites implica o estabelecimento da relação direta entre dor e sacrifícios e resultados satisfatórios intensificando a tendência de tocar, mesmo na ocorrência de dor, levando alguns profissionais a desconsiderarem sintomas e a não procurarem ajuda especializada em tempo hábil para impedir a cronicidade do quadro. Tem um livro recente publicado um ano atrás do Wang, um musicólogo americano, o livro chama-se Loving Music Until It Hurts, Amando o Músico Até Doer. E eu, quando vi esse título, procurei ler imediatamente, esperando que fosse falar sobre essas questões de corpo, mas são as questões emocionais que se tratam, ou seja, mais uma vez, existe essa negação do corpo, quer dizer, a dor primeiro identificada, pelo menos pela academia, no músico, é uma dor emocional, não tanto uma dor do corpo, mas essa citação que eu coloco aqui, ela exemplifica muito o que acontece na prática, o músico continua, mesmo quando está doendo, continua fazendo sua atividade, e o que é pior, a situação de ensino é muito comum o professor dizer, o aluno vem com a queixa, está doendo o meu braço, o professor vai falar, não, continue aí, que essa dor passa, vai continuar, passa porque você fica anestesiado, não há uma cultura de ouvir o próprio corpo, entre os músicos. o próximo, por favor, o próximo slide, então, existe uma grande prevalência de Ler e Dorte entre os músicos, que é comparável aos dos trabalhadores de indústria, por causa dos movimentos repetitivos, e também já há a constatação de que estudantes de música já apresentam lesões e dores, tanto quanto os profissionais com a prática mais longa, isso é extremamente preocupante. Bom, próximo slide. Eu vou aqui adiantar um pouco para dar tempo de eu também falar sobre alguma coisa da CAPES e poder atender a eventuais dúvidas de vocês. Então, uma questão muito importante para a minha pesquisa e, primeiro, para a minha vivência tem sido a questão da consciência corporal. isso não é algo que é considerado como relevante ainda no geral para músicos. E a falta de consciência corporal leva a que a gente comece a admitir essas assimetrias e desvios posturais como naturais, tanto que é muito comum a gente ter, como eu já disse, o discurso do músico dizendo que aquela postura é natural, vamos tocar violino de uma maneira natural. Ou seja, é uma falta de consciência de que aquela postura específica está alterando o corpo, está sobrecarregando partes do corpo. e isso é um problema muito, muito grande. Bom, próximo slide. Quarta parte. O corpo é o instrumento, o corpo e o instrumento soluções. Então, o que a gente pode fazer para essas questões? A primeira, o próximo slide, é primeiro a gente entender que há uma diferença entre o esforço físico e a atividade física. Aqui não vou nem ler a citação, mas é basicamente a atividade física é o uso do corpo de uma maneira mais consciente, enquanto o esforço físico é o uso do corpo gerando desgaste sem que haja consciência disso. Então, e o músico precisa entender que ele faz uma atividade física, existe um componente de esforço físico enorme e que a atividade física pode compensar os eventuais danos de um esforço físico. O próximo slide, então, é o músico-atleta. Então, aqui eu só vou ler dessa citação alguns requisitos que foram elencados por um fisioterapeuta sobre o atleta, falando sobre o corpo do atleta, que precisa ter resistência, força, velocidade, flexibilidade e capacidades coordenativas. Isso é a descrição y-literis do que um músico precisa ter. Claro que em dimensões diferentes e em ações diferentes. A velocidade, a gente precisa ter velocidade em músculos pequenos, lábio, língua e dedos, por exemplo, enquanto que resistência, a gente precisa ter em musculatura toráxica abdominal, membros superiores, escápulas. Então, o entendimento do músico enquanto um atleta é algo que pode ajudar demais aos músicos e aos fisioterapeutas que vão cuidar dos músicos. O próximo slide. Então, a solução principal é a prevenção, no meu entendimento. Então, hoje já existe uma cultura muito estabelecida de cura, o reconhecimento das doenças causadas pelo tocar, essa já existe, mas, quando se fala em saúde do músico, normalmente se fala em cura de um problema já estabelecido. Mas existem as prevenções, a prevenção primária, que é aquela que quando não ocorreu um tipo de lesão, e uma prevenção secundária, que é quando você já teve uma lesão, e aí vai cuidar disso. No meu caso, eu comecei a me preocupar com isso através dessa prevenção secundária, através de lesões. Eu não conseguia levantar meu braço, não conseguia vestir uma camiseta, fazer esse movimento aqui para mim, era impossível. Isso eu antes dos 40 anos de idade. O que é muito comum entre flautistas, não conseguir fazer esse movimento. e eu procurei fisioterapia, pilates, e a partir daí consegui ter ganhos incríveis. Próximo slide. Isso daqui é algo que eu procuro pautar hoje na minha prática de ensino. O estudo de instrumento musical demanda dois tipos complementares de trabalho, o biomecânico e o musical. Então, eu acho que uma tarefa muito importante hoje na educação musical, na educação do instrumento, é essa conscientização de que existe um corpo, de que ele precisa ser trabalhado, de que a percepção desse corpo precisa existir. Ou seja, todo um trabalho que vai ter a ver com biomecânica. Isso é um trabalho de prevenção. A gente poder ter uma vida mais saudável enquanto músico. Inclusive, uma vida musical, porque tocar sem dor é muito melhor do que tocar com dor. Falo por experiência própria. Próximo slide. Então, aqui eu já vou para a parte mais específica do corpo do flautista. Então, no próximo slide a gente tem uma imagem, como eu falei, uma imagem clássica do Tafanel, lá do flautista. A gente continua tocando com essa postura. Essa postura ainda muito adotada. Aqui a gente pode ver que a flauta feia para o lado direito e isso faz um deslocamento dos braços nessa direção. Aí, nessa figura, a gente já vê um dos grandes problemas dos flautistas, que é o ombro esquerdo levantado, mais alto que o ombro direito. Isso causa uma descompensação. Nos mesmos períodos todos, a escápula esquerda passa a não ter força para baixar. a escápula direita passa a ser super contraída e encurtada, toda a musculatura em volta dela. Aqui já dá para ver um pouquinho que os pés também estão assimétricos, as pernas estão de forma assimétrica, com abertura, o pé direito mais aberto do que o esquerdo. isso causa um desbalançamento da bacia, isso aí vai causar problemas terríveis de lombar. Aqui nessa postura já não tem tanto problema da... Outro problema muito comum também em flautistas, mas em vários instrumentistas, que é a cervical. E esses... Assim... Essa questão dos desequilíbrios e assimetrias do flautista são... Claro que todo mundo que está tocando flauta já há milhares de anos, a cultura humana toca flauta há milhares de anos, e a flauta transversal aparece muito frequentemente. Quem se dedica a esse instrumento vai sentir essas questões de dor aí. E mais recentemente existem, inclusive, anedotas sobre isso. Então, o próximo slide mostra... Isso vem de um método de flauta para crianças, mostrando tudo que seria necessário para... que o flautista tocasse corretamente. Então, você tem aí um balão levantando a flauta para não precisar carregar o peso, você tem um peso para virar a flauta para frente, você tem outro peso puxando a cervical, a cabeça do flautista para trás para evitar essa projeção que causa dores na cervical, entre outras coisas aqui. O próximo quadro. Então, na performance da flauta, o trabalho biomecânico significa o treinamento das seguintes técnicas. Sustentação da flauta, membros superiores, mãos, embocadura, posicionamento dos lábios de um modo específico para direcionar como onde há para o bocal do instrumento, a respiração, musculatura toráxica e abdominal, posicionamento da cabeça, pescoço, ombros, tronco, braços, mão, quadril, pernas e pés. Então, esse quadril, pernas e pés é que é uma novidade no ensino do instrumento. Você não vai encontrar ainda em métodos instruções sobre quadril, pernas e pés, mas é algo que eu tenho percebido que aparece já no discurso de muitos fontistas e, enfim, a gente está procurando disseminar essa ideia de que é importantíssimo isso. E, por último, a compreensão do equilíbrio postural geral durante a performance. Então, essa preocupação com o equilíbrio já é comentada há algum tempo, algumas décadas, mas sempre, como eu disse antes, voltado para uma performance melhor, não para a proteção do corpo. Sim, uma maneira de você atingir uma, por exemplo, no meu instrumento, que é lateral, existe uma técnica que recomenda que você levante a flauta, mas faz com que você realmente atinja esses determinados compulsões com maior facilidade. Desencompensação causa um desequilíbrio tremendo nos membros superiores, algo assim muito doloroso, no final das contas. O próximo slide, então, os objetivos da minha pesquisa são a identificação dos desvios posturais em flautistas, então, a partir da constatação desses, desses desvios, das dores que eu sinto, eventuais lesões e mudanças na minha postura, eu pude perceber isso também em vários colegas flautistas e alunos, então, a Nancy tem trabalhado com alguns alunos meus e já trabalhando com outros flautistas posturais também, de análise de imagens e outras coisas para tentar identificar o que são esses desvios causados pelo instrumento específico, né? E, por outro lado, o desenvolvimento de estratégias de prevenção de lesões oriundas dos desvios posturais da flauta. Então, é isso que a minha pesquisa trata. O próximo quadro? Então, o estado atual da pesquisa é uma pesquisa que ainda está no estágio da autoinvestigação, eu estou tentando entender em mim mesmo o que é que tem ocorrido, a identificação de lesões, o desenvolvimento da consciência corporal, o desenvolvimento de estratégias de prevenção secundária pós-lesão, que é algo que tem que ser feito com muito cuidado, porque eu estou na minha prática profissional, eu toco na Orquestra Sinfônica do Estado da Bahia e tenho uma vida de instrumentista muito ativa, então, as lesões muito frequentemente estão aí, eu tenho que aprender a conviver com elas sem parar. E, ao mesmo tempo, já ir desenvolvendo estratégias de prevenção primária, daquela que vai realmente me proteger da lesão, e essas também são importantíssimas para quem vai se iniciar no instrumento. o próximo quadro, aí já é um exemplo do meu trabalho com a Nancy, aqui, essa foi uma análise postural logo que eu comecei a trabalhar com ela, ela me pediu que tocasse, e tirou fotos e filmou, e essa aqui são análises de diversos, assim, você tem a perna direita mais aberta que a esquerda, o pé também, ou seja, mesmo sentado, a gente acaba adotando aquela postura lá daquele quadro que eu mostrei do flautista francês de 1911, o ombro esquerdo levantado, o encurtamento do lado direito todo do corpo, um alongamento exagerado do lado esquerdo, uma torção do tórax em relação à bacia, um desequilíbrio da bacia, um afundamento, digamos assim, do lado esquerdo, isso causa reflexos no joelho, os tornozelos, etc, etc. É o próximo quadro? Aí, a partir dessa análise, a Nancy tem desenvolvido exercícios específicos, por exemplo, aqui esses dois tratam da na imagem da direita, eu estou em pé aqui fazendo um trabalho para manter todos os membros superiores, especialmente os ombros, na mesma linha e com fortalecimento dessa musculatura, porque ela é, no meu caso, como eu disse, o lado esquerdo todo, ele sai enfraquecido e o lado direito é super contraído. Então, como trazer isso de novo para ganhar consciência e na outra figura aqui, já estou eu na posição do tocar e aí com faixa de elástico aqui nos pés para acertar, ganhar a consciência de que o peso tem que ser distribuído igualmente nos pés, mesmo sentado, quando eu estou na postura do tocar e que o esforço que eu tenho que ter nos braços, aqui no caso, existe um elástico no braço direito. A próxima imagem são também aqui o trabalho com elásticos aqui para desenvolver tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores e isso é outra coisa que a Nancy tem trabalhado muito e a gente chegou a essa conclusão de que funciona muito. O trabalho isolado, se o músico já pensa de forma isolada, isso aqui é o dedo, isso aqui é a mão, o trabalho só o dedo, só a mão, a gente tem que trabalhar tudo. Então, enquanto eu estou trabalhando o braço, eu tenho que trabalhar a perna, tenho que trabalhar a pé também. Então, essa foto, inclusive aqui, foi feita em casa durante a pandemia. O outro ali já é um trabalho mais específico para fortalecimento de gluteo médio aliado à coluna com abaixamento de ombro. Eu tenho alguns vídeos desse trabalho no estúdio de Pilates, se pudesse passar. você relaxa um pouquinho, muito tranquilo, já é, dois. Muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. uma vez que deu um resultado muito positivo para mim, eu me dei a liberdade de começar a aplicar isso para os meus alunos também. Então, a gente pode voltar para a apresentação. Na verdade, a gente podia passar, eu nem preciso da apresentação. Eu posso, já estou realmente no final. Então, esse é o estado atual da pesquisa. Agora, qual o futuro da pesquisa? O que a gente pretende fazer agora é aprofundar mais a identificação desses desvios de postura, ao mesmo tempo, a procura de ferramentas para isso, ao mesmo tempo, ferramentas que sirvam tanto para a identificação, digamos, externa, de um observador, de um fisioterapeuta, de um professor, de um instrumento, como ferramentas que tragam, ajudem ao desenvolvimento da consciência corporal do próprio flautista. Então, algum tempo atrás, eu resolvi começar a explorar um aparelho que chegou na escola de música, o Motion Capture, o MoCap. E cheguei, então, o que nós vamos estar fazendo, eu e Nancy, brevemente, e eu espero, inclusive, com a ajuda da escola de dança, é a utilização do MoCap para a gente poder identificar um pouco melhor o que acontece de fato no corpo do flautista. Então, pode passar para o próximo vídeo. Eu andei usando o aparelho da escola de música antes da pandemia, mas, enfim... com o aparelho da escola de música eu teria que fazer isso aqui, ó. Certo. A gente calibrando isso daí, iria... É o de menos, né? Sim, é o de menos mesmo. A coisa vai ficar certinha como é, né? Agora, eu faço o seguinte, é... Toma uma perna, faz assim. Toma muito. Toma. Aquele negócio aqui. Isso. Fazer assim. Quer a visão geral ou só da perna? O reflexo na bacia disso daí. E volta para o normal. Olha lá, perfeito. Vai dar para ver. É esse balanço aqui que é complicado de ver. E lá sai... sai beleza mesmo. Essa... Esse movimento que ele está fazendo na perna? Aqui na bacia, você vê que ela faz assim de lado, ó. Ah, sim. Isso é... Eu não me vejo. É, não vejo. Realmente, aqui vê certinho. Isso aí é que causa o problema lombar. Pode fazer o movimento de novo? A frente. Olha lá. Olha como ela fica. Faz de novo o movimento, por favor. com mais um, acho que vai dar para ver mais? Mais claro. Olha lá. Olha lá. É isso aí. Então, essa seria a minha apresentação sobre a minha pesquisa de desvios posturais. Eu não consegui ler muitos comentários aqui. Já tem perguntas. Eu acho melhor deixar todas as perguntas para o final ou a gente comenta agora essa pesquisa? Lucas, muito obrigada. Eu vou te ajudar com os comentários. É isso mesmo. Você nos honrou com essa pesquisa aqui, justamente para você não ter que ficar olhando aqui para os comentários. Muito, muito obrigada. que bom que esse material vai ficar aqui para muita gente estar olhando. O que eu queria te dizer é que temos vários docentes e discentes e pessoas inscritas de fora assistindo. Então, assim, palestra necessária, incrível, maravilhosa. Oportuna pesquisa, que excelente material. Parabéns. Uma pesquisa autorreferenciada, cartográfica, muito necessária. que maravilha conhecer esses aspectos de pesquisa em música. E estou aqui aprendendo para o violonista daqui de casa. Seria muito bom o acompanhamento para a prevenção. Isso já é outro comentário. Quer dizer, todos esses comentários eu também penso que até são questões, porque dá para você desenvolver muita coisa daqui. Também tem essa coisa que a gente tem falado de revolução e emancipação, que é essa ideia que quanta gente que precisaria de prevenção, tanto os artistas como outros tipos de trabalhadores, operários, todos somos trabalhadores, e quanta gente, nesse sentido de emancipação, que não tem acesso. Então, também é uma coisa muito importante de se trazer para a discussão. e tem muito mais comentário, eu vou estar te trazendo aqui, é fundamental que a gente converse um pouco, mas tem alguma, tem uma questão aqui que está fazendo assim para você, olha, existem uns softwares gratuitos que podem ser utilizados para perceber elementos de movimento, quanta, um ponto na tela, quantitativamente, e ter um detalhamento ainda mais específico para ter o trabalho. Você tem, tu tens utilizado algum? Tem essa pergunta aqui. Alguma coisa, sim. Eu não vou me lembrar agora o nome dos softwares, porque é mais a Nancy que é especialista em fisioterapia, né? Inclusive, tem um software, um software desenvolvido aqui na Ufiba, pelo pessoal de fisioterapia, me esqueci o nome, mas eles têm uma limitação de ser em, ou em imagem estática ou em gravação. A grande coisa para a gente do Mocap é o tempo real, para a gente poder estar ali movendo e vendo o que está acontecendo. E, principalmente, o que é muito importante para mim, agora, nesse momento, é a questão da percepção, é o desenvolvimento da percepção do movimento. e isso é incrível, né? A gente começa... Eu nunca imaginei que eu tinha esse músculo, nunca imaginei que isso... A gente, como músico, começa a perceber que tais músculos existem ou tais articulações quando elas começam a doer. Isso é horrível. Então, essa não é uma boa relação que você cria com o seu corpo, né? Muito melhor seria através de fazer um movimento e perceber, começar a perceber que aquele movimento, qual é a consequência dele. porque isso é outra questão também muito importante do meu instrumento específico, é que a gente toca sem olhar. O instrumento, ele é escondido da visão. Então, a gente... Claro, pode utilizar um espelho para um instrumento uma hora ou outra, mas na hora da performance mesmo não há nenhuma percepção visual do instrumento. Então, a gente tem que confiar completamente nas sensações do corpo. E elas são, às vezes, anestesiadas ou não são treinadas. a gente não treina isso. isso que se chama em estudos de música do espelho expandido, é algo que a gente está procurando. E sim, por favor, estou aceitando qualquer sugestão de software que for de informação para a gente, vai ser de uma avalia incrível. Tem um comentário aqui que os músicos precisam dançar, né? E eu, completando aqui, eu também penso que é o dançar, não só a escola de dança, superpg dança, com essa visão muito ampla do que seja dançar também, né? Porque, claro que em outros lugares também, porque não adianta dançar também só de um jeito que também pode lesionar, né? Existem muitas pesquisas que mostram os movimentos de operários e de artistas como você trouxe, e muito da dança também, que tem aquele movimento, o mesmo movimento, o movimento repetitivo, né? Tanto que a dança foi buscando também mais tridimensionalidade, mesmo que você faça um tipo de técnica, o dançarino, a dançarina, precisa fazer outras, outros tipos de movimento para não ficar só no mesmo, né? Então, é por isso que tem um comentário aqui para não automatizar o corpo e o dançarino dançar, e o músico dançar, mas é isso, que dança também dançar, né? E aí tem mais isso. Exato, né? Nessa auto-investigação, a Nancy faz isso direto, então ela fala agora é forró, agora é capoeira, e é um desafio para mim e para os outros músicos, ela tem feito isso com vários músicos, né? A gente realmente é bem travado nessa parte de corpo, né? E isso é um desenvolvimento para mim natural, era algo que a gente sabe que no século XVIII não era assim, né? A gente tem os grandes mestres de dança, todos tocavam no instrumento durante as aulas, né? Eram violinistas normalmente, isso tem sido recuperado, nós temos já, até inclusive agora no Brasil, já temos pessoas que têm trabalhado nessa direção, voltado para a música do século XVIII, dança do século XVIII, mas de qualquer maneira tocar e dançar. Então, isso é algo que eu, com certeza, já estou incluindo e aqui uso esse espaço também, que é um espaço maravilhoso e agradeço muito pela oportunidade para ver se alguém não está interessado nisso. Então, vocês de dança ou que trabalham com o corpo, que estiverem interessados nessa pesquisa, por favor, entre em contato, porque é algo que a gente está começando, eu agora, parte do momento em que eu vou sair somente dessa investigação comigo e ampliar isso. Como é que a gente pode transformar isso em uma mudança de cultura do músico em relação ao corpo? Isso que você falou do Mocap, tem também docentes aqui falando do Mocap da nossa escola, que você já andou conversando conosco, com a nossa diretora, para a gente, assim que possível também ter essa parceria com o Mocap da escola de dança, mas tem muito comentário da importância do que você está trazendo, essa ideia também sobre o dualismo corpo-mente que atravessa também a dança e acho que todas as concepções de educação e de arte e nos comentários aqui é um grande, é uma questão não emancipatória, o corpo não se entender corpo-mente, e não é que tem uma mente e tem um corpo, é junto, é a mesma coisa, a mente não está vagando, isso é uma questão que é muito política também, vários sociólogos têm começado a estudar isso, de separar uma coisa que é o espírito, e aí vem um país que é espírito e outro país que é corpo, que é menor, que é escondido, então é uma questão emancipatória que vai dar numa posição política de opressão, parece que não, mas é de fato mesmo isso, o quanto... É isso que eu comecei lá falando do Aristóteles, o homem livre pensa e o homem escravizado se mexe, então assim, tem corpo, quer dizer, o homem livre não tem corpo, enfim, isso eu acho que é algo que... A música vem mostrar isso, esses estudos que mostraram que quando foram estudar o cérebro, isso que eu achei interessante, quando foi estudar o cérebro de quem faz música e que ouve música, o que aconteceu é o que eles dizem, os neurofisiologistas, fogos de artifício, o cérebro inteiro funcionando, porque toda a parte motora estava funcionando, na audição, então isso significa que não tem, não tem essa divisão, é uma coisa só, a gente pensa com o corpo, então tem alguns filósofos que começaram a tocar nesse assunto, mas nunca, era algo sempre muito abstrato, sempre muito voltado para a mente, e não há o... Isso que eu citei também, eu gosto muito dessa pensadora Carolina Bates que fala, do pensamento trágico, daquelas decisões que o corpo toma, nós tomamos, não é o corpo, nós tomamos, e artistas performáticos vão tomar essas decisões no palco naquele momento, não há um espaço para uma reflexão mental, intelectual, do que fazer, você vai dar um pulo maior ou vai dar um pulo menor, ou eu vou usar meu arco mais aqui, eu vou respirar mais assim, isso, a gente vive disso, então, a gente tem que emancipar, exatamente, emancipar isso, e a gente emancipando, isso a gente emancipa nossos corpos, e a gente começa a entender as diferenças e toda a diversidade que existe, né? Então, é algo que me deixa muito importante, essa pesquisa é uma minha, assim, é algo que eu tenho muito, muito, muito carinho. Não, muito, muito importante, muito obrigada, e muito, assim, muito, muito nos tocando aqui, né, com o pessoal da dança, e a gente tem uns estudos também que é tão rápido esse pensamento que existe uma reflexão, sim, no palco, mas ela é muito rápida, justamente para não separar, claro, não é um tipo de pensar, mas há outras maneiras de pensar, ela é intelectual também, muito, né? Isso, ela é chamada, por essa, 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 musicóloga, de pensamento drástico, que é o contrário do gnóstico, e o gnóstico, ele pode ir lá, refletir, dizer, não, não é isso, aí apaga e escreve de novo, quem está no palco não tem essa opção, é ali e ali, então, isso traz também uma carga emocional, o tipo de vivência que a gente vai ter é diferente, e o que não funciona direito é você ter toda uma preparação que seja voltada para uma reflexão gnóstica, tendo que agir no drástico, então, isso cria uma diferença muito grande entre o refletir e principalmente ensinar em música, isso é muito forte, essa questão do gnóstico, você aprende teoria da música, música é visto como algo quase que literário, a gente aprende música no papel e aí vai para o palco, e esse treinamento no palco, como é que faz? Eu acho que para a dança isso é algo mais bem resolvido, imagino que também exista uma coisa mais dessa cultura nossa, ocidental, que apaga o corpo, mas em música isso é extrema. Lucas, a gente tem muito aqui, mas a gente vai encerrar, a ideia do atleta, a ideia do corpo como instrumento são questões muito caras, para uma grande discussão aqui para nós, mas a gente vai te pedir para aproveitar essa sua momentânea, esse seu momento de coordenador de artes também na CAPES, e isso não se encerra aqui, mas a gente vai, por favor, por conta de todo o tempo que nós temos do seminário, as nossas queridas intérpretes, então eu estou pensando assim, que a gente poderia passar para esse outro tema que nós temos com você, que com você a gente tem o privilégio de ter dois temas, e eu não sei isso que você acha, e as pessoas que também estão aqui, para quem vai ficar, a gente já ir indo aqui num bate-papo, você e eu, e eu atento aqui aos comentários, que aqui a gente tem a oportunidade de ver o que está vindo no YouTube, e temos aqui uma querida equipe também que está mandando perguntas aqui para mim e comentários, então a gente, assim, nesse primeiro momento, um super agradecimento, pessoal, teremos mais oportunidade, muitos comentários, Lucas, muito, muito. Eu que agradeço, parabéns. Fico na esperança de contar com vocês. Todo mundo que lida com a França, com o corpo, para a gente, eu acho que é o futuro, para mim é o futuro da música, agora é esse estreitamento de laços. E para encerrar mesmo esse primeiro momento, um grande vivo a sua mãe, Lia Rubato, que bonito você mencionar lá no começo e me permito mencioná-la agora, tá? Que bacana. Ela deve estar contente com o filho dela agora, já sei, acho que sempre ficou, mas agora, mais ainda com cor. Ela sempre é organizada com as pessoas que a gente ficava, Ela dizia, mas o que é isso? Mas vamos lá, coordenador de área dessa equipe, três coordenadores de área, Tem uma coordenadora, os outros coordenadores, mas eu sei que é uma equipe, a gente tem acompanhado há muito tempo, né? Desde o início da gestão de vocês, ainda em presencial, com reuniões em Brasília, se você puder falar um pouco, Lucas, do que está acontecendo, né? Essas, essa gente se autodemitindo, a gente que trabalhou tão incansavelmente para fazer essa plataforma, Sucupira, coordenadoras e coordenadores, com todas as perdas que foram acontecendo, os problemas pessoais, claro que do mundo, alguns muito piores que os nossos, mas foi muito difícil esse trabalho, vocês ajudando, e agora está tudo parado. Pois é, então, deixa eu fazer uma brevíssima explanação, a CAPES é uma uma instância do governo, ligada ao Ministério da Educação, é uma fundação que tem uma certa autonomia, é responsável pela avaliação da pós-graduação no Brasil, e também por parte do financiamento. Então, existem diversas divisões dentro da CAPES, existe uma divisão que é a divisão de avaliação, que talvez seja a principal função da CAPES, e é responsável pela acompanhamento, admissão e acompanhamento dos programas de pós-graduação, do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, é a CAPES que faz uma avaliação prévia de propostas e que permite ou não o curso de pós-graduação funcionar no país. E depois que esse curso é admitido no Sistema Nacional, Existem avaliações periódicas, atualmente ciclos de quatro anos, avaliação quadrional, onde a CAPES faz um acompanhamento de todos os cursos. Na área de artes nós temos 70 cursos em funcionamento. A estrutura da CAPES divide a pós-graduação em 49 áreas. Cada uma dessas áreas tem um coordenador, principal, um coordenador de junto e um coordenador para programas profissionais. Na área de artes é a Vera Beatriz Siqueira, a coordenadora geral, historiadora da arte. O coordenador de junto é o Paulo Melísio, da Unirio. é de teatro. Teatro. É artes cênicas, teatro, artes cênicas. E eu, aqui da UFMA, nos programas profissionais. Então, a gente faz um trabalho, a gente vem... O que aconteceu foi que, desde a última avaliação, houve um desejo generalizado da classe acadêmica toda em aperfeiçoar e, principalmente, atualizar o sistema de avaliação para parâmetros que a realidade tem demandado, que a sociedade demanda da academia. Então, o que fizemos foi implementar uma nova ficha de avaliação. Antes, para avaliar os programas, a gente tinha uma ficha que era determinada por cada área, ou seja, a gente tinha 49 fichas diferentes de avaliação. A CAPES decidiu ter uma ficha única para, inclusive, fazer uma comparação entre áreas. poder ter um parâmetro mais comum entre as áreas para que se pudesse ter essa visão mais transversal ou horizontal de todo o sistema, não somente cada área isolada. Incluímos um fator muito importante, que já estava presente, mas passou a ser de realce, que é a questão da formação, ou seja, a pós-graduação não somente como centro de reflexão crítica e geração de pesquisa, mas também como formação de pessoal. E aí tem a inclusão dos programas profissionais como um sinal muito claro. Nós temos, inclusive, já no sistema alguns doutorados profissionais, ainda não em artes, esperamos em breve poder ter, porque a inclusão do modelo profissional em artes é mais recente. Realizamos, então, essa criação dessa nova ficha, adaptação dos itens para a área de artes, realizamos um seminário de meio termo onde a criação desses parâmetros de avaliação foi realizada em conjunto com os 70 programas. Eu acho que você estava lá, em Brasília, quando a gente fez isso. E, enfim... Sim, é isso. Desde... Eu acompanho esse processo desde 2019, que eu estava coordenadora de outro programa e, sim, eu estava em vários problemas. Nós demos opinião, nós demos opinião sobre mudança. Exatamente. E com as associações, eles têm trabalhado muito próximo das associações todas. A Brás, a Ampão... As de música, a Anda, a de dança... a Bem, o pessoal de artes visuais, a história das artes, enfim, a gente não... Enfim, tem trabalhado em conjunto, temos sentido um retorno muito, muito, muito positivo, dá um conforto e uma segurança para a gente muito grande. Mas, enfim, então, esse processo vinha se desenvolvendo e culminaria na realização da avaliação quadrenal agora. Em 2021, a gente está realizando em 2020, 2019, 2018 e 2017. E o que ocorreu foi que esse... Já estávamos na metade da avaliação. A área de artes tinha convidado 25 consultores que participassem das comissões para avaliação de produtos artísticos, avaliação de produtos técnico-tecnológicos, livros, eventos, avaliação qualitativa e a comissão de avaliação final. Então, todos já estávamos trabalhando, conseguimos completar, a área de artes foi uma das poucas que conseguiu completar toda a avaliação da produção, ou seja, todos os produtos foram avaliados e no mesmo dia que nós fechamos a avaliação, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação, um eliminar, impedindo a continuação da avaliação. Então, a avaliação foi encerrada. Os trabalhos foram paralisados, nós perdemos acesso a todas as bases de dados, a gente não tem acesso mais, a gente não pode nem continuar a fazer para quando eventualmente acabar a situação da justiça a gente poder já ter o trabalho adiantado. E a avaliação parou. Isso criou, imagine uma crise, vocês podem imaginar o tamanho dessa crise, a gente não tem uma das ferramentas mais fundamentais, que é essa avaliação que vai permitir a concessão de bolsas, o estabelecimento de critérios para políticas, de desenvolvimento acadêmico, enfim, de tudo. Tudo depende dessa, digamos assim, escalonamento que existe entre os programas. e então a CAPES tem a CAPES enquanto instituição também com uma crise interna muito grande, onde eu vi uma presidência do governo na terceira presidência da CAPES, mas a presidência atual resolveu um conselho técnico científico que a organização imediatamente, a CAPES é estruturada da seguinte forma, existe a presidência, ou você me deu a presidência, as diretorias e eu vi e eu vi já, desculpa. Deu uma cortadinha aqui, Lucas. Agora parou um pouco, uma travadinha. Paramos aqui um pouco e vamos ver. Vamos aguardar um instante. Ah. É. Não espera. Aqui para mim? Bom. Então, a imagem está travada e a sua voz está vindo aos poucos ainda. Ele caiu um pouco? Isso, vamos ver. Já já deve estar voltando. A presidência diretora e na diretoria de avaliação? Não. Voltou. Vamos ver, acho que voltou. Vamos lá. Vou agora para vocês também. Enquanto ele vem, que isso também para as próximas, para o que vai ficar gravado, é muito importante a gente da pós-graduação estar tendo essa oportunidade de ouvir diretamente e é alguém na coordenação diária da CAPES e é um professor da nossa Universidade Federal da Bahia, mas é alguém que está trabalhando para todo o Brasil, na área de artes. Eu só estava... Acho que voltou, Lucas, por favor. Oi, voltou? Voltou. Agora a gente está te ouvindo. Por favor. Pronto, eu estava tentando explicar um pouquinho a estrutura da CAPES para a gente poder compreender o que está acontecendo. Então, tem esse Conselho Superior que tem representantes de diversas instâncias do governo, da sociedade civil, SBPC, Andifes, enfim, várias associações. A presidência da CAPES, que é o braço executivo, as diretorias, e na diretoria de avaliação a gente tem o Conselho Técnico-Científico, que é a última instância de decisão, temos o diretor da diretoria de avaliação e temos os colégios que reúnem os programas em área da vida, o colégio da vida, das ciências exatas e o colégio da humanidade, onde a artes está como uma área independente. e o que esta presidência fez foi dissolver o Conselho Técnico-Científico por uma suposta irregularidade regimental, mas nós conseguimos, através de muita disputa, que basicamente fossem reconduzidos os mesmos representantes anteriores, com exceção da área de artes, mas não foi uma perseguição para a área de artes específicas, porque o que eles alegavam que a área existia, estava muito grande, que precisavam ser eliminados dois programas por uma questão jurídica e nós decidimos em conjunto o colégio de humanidades e a Vera, a nossa representante, que era a representante da nossa linguagem no CTC, ela abriu mão do mandato dela, mas até aí tudo bem, isso era uma coisa que era uma atenção muito grande, mas estávamos de acordo, era melhor aceitar... de letras, Lucas, ficou alguém de letras, não é? Antes era letras e artes, dois representantes, duas representantes, no caso, saiu a de artes, aconteceu no Colégio da Vida também com alguma coisa, alguém também saiu, mas enfim, esse foi o primeiro passo que nos assustou. E aí agora, tudo paralisado, a presidência da Capes pediu que a gente, a alegação da suspensão da avaliação é que nós mudamos os critérios e que os programas não foram informados, que os programas estão sendo avaliados por critérios que não conhecem, então nós fomos instados a parar a avaliação e fazer um documento onde a gente demonstrasse que há uma continuidade de pensamento que, de fato, existe, por isso que eu coloquei o título ali mudança de paradigma e interrogação, né? A gente realmente está mudando, a gente inventou algo novo e eu não vejo dessa forma, assim, tudo aquilo que nós fizemos nos novas fichas de avaliação e novos critérios de novas ferramentas de avaliação já estão todas previstas em documentos anteriores de avaliações passadas, recomendações, inclusive, das avaliações passadas e fizemos em consulta também. E, então, agora, a gente teve a novidade de que abriria o APCE, ou seja, apesar de não termos avaliação, a CAPES decidiu que vai abrir a chamada de cursos novos e pediu que nós revisássemos os critérios de entrada de novos cursos e nós fizemos isso. Atualizamos o documento de APCN que regulamenta o que é que entra e, mais recentemente, nos comandou a fazer um documento que não existia antes que era um documento específico para propostas de cursos em EAD, algo que foi feito de uma maneira, no meu entendimento, muito apressada e sem discussão nenhuma. Então, nós, na área de artes, nós não sentimos a vontade de realmente poder ter uma discussão profunda sobre EAD, uma vez que nós não temos programas em EAD na área de artes ainda, não temos uma experiência prévia e nenhum de nós é especialista. Não houve, então, o cuidado de, enfim, de se consultar especialistas. Veio um template de um documento com certas normas de que deveríamos seguir e algum espaço onde a gente pudesse adaptar isso para cada área. Nós fizemos isso, está em discussão, eu estou em reunião agora, a minha relatoria é à tarde, eu pedi dispensa da manhã para poder estar aqui com vocês. Então, isso está acontecendo agora, mas nesse clima, em primeiro lugar, a área de física e astronomia, os três coordenadores e todos os consultores pediram exoneração, e mais recentemente agora a área de matemática e estatística também. Então, estamos sem duas coordenações na CAPES agora. A presidente da CAPES entrou na nossa reunião ontem, essas reuniões de colégio, o Colégio das Humanidades está reunido. Ontem à tarde ela entrou e assegurou que vai tentar fazer com que essa decisão desse coordenador seja revertida e que, enfim, tentou amenizar um pouco a situação, falou desse desconforto que nós colocamos, de como é que a gente vai admitir novos cursos se a gente não está conseguindo avaliar os cursos que existem. Ela disse que não, nós não vamos atropelar as coisas, mas sem nenhuma, ainda sem nenhuma proposta prática. Uma outra questão muito importante e muito aguda nesse momento é que os nossos mandatos de coordenações na CAPES terminam em abril e tudo indica que a avaliação não vai ser retomada a tempo da gente poder completá-la antes disso. Já não dá mais tempo, o calendário já não é suficiente. Então, o que é que acontece? Vão entrar novos coordenadores que vão pegar o trabalho todo, vão ter que pela metade e completar? Ela falou ontem da nossa obrigação moral enquanto coordenadores, que nós não somente temos os direitos de sermos coordenadores, mas nós temos as obrigações de que devemos continuar essa avaliação. Ou seja, apontou na direção de uma certa prorrogação dos mandatos, mas a gente não sabe em que termos. Bom, situação atual, falando agora dessas renúncias que foram recebendo grande, grande atenção da mídia, inclusive, essa posição em que todos nós coordenadores lá estamos. A gente não sabe o quanto a gente está nesse momento trabalhando é um ato de resistência contra tudo isso que está acontecendo, que é um perigo seríssimo para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ou estão sendo coniventes. Então, essas duas coordenações entenderam que trabalhar na CAPES hoje é estar aceitando o que está acontecendo. Nós, na área de artes, não temos essa posição, nós achamos que, pelo contrário, eu acho que a nossa presença, de alguma maneira, garante que, pelo menos, não garante, mas é uma resistência a qualquer outra coisa que possa ser imposta. Então, a gente está aguardando com muita atenção o que é que vai acontecer com essas áreas onde houve renúncia, como é que vai ser feita essa substituição? porque, pelo calendário tradicional, esse momento agora, final desse, do ano da avaliação, é o momento em que as áreas fazem essas indicações para a CAPES de quem vão ser as novas coordenações. Então, e nós estamos instando a área de artes a fazer essas consultas, essas indicações, para que a gente possa ter uma sucessão legítima e institucional dos nossos cargos para que as coisas continuem sendo como foram. A gente continue tendo uma área de artes que é bem representada, que seja conectada, de fato, com os programas e com as associações. Então, esse é o estado que nós estamos hoje. Pessoal, a gente vai, não temos muito tempo, é importante a gente estar ouvindo, eu vou trazer duas questões, Lucas, para a gente finalizar aqui, que é isso, olha, essa, quem interessa para a avaliação? Que a gente tem ouvido muito também que a CAPES não está tendo o empenho que deveria ter nesta querela com o Ministério Público, não é? Então, acho que tem a ver com essa pergunta aí. É certo, é uma questão bem difícil, porque essas outras intenções de parar a avaliação, esse discurso nunca é colocado diretamente. A gente percebe, são percepções sutis, de que não há tanto empenho, essa não foi uma questão que foi, ontem, a presidente, ela só falou, não, estou empenhada, estamos indo para o Supremo Tribunal para resolver isso, mas, a questão foi colocada por um, a origem toda foi um programa de direito de universidade pública no Rio de Janeiro, que questionou a avaliação porque baixou de nota, mas isso serviu para paralisar todo o sistema. então a gente tem uma série de forças que criam uma confusão muito grande, porque existem dinâmicas internas do mundo acadêmico que tem muita gente que é contrário a essas mudanças que estão acontecendo, que foram, digamos assim, voto vencido na hora da decisão das mudanças, no passado, e agora vem uma chance de poder reverter, por exemplo, a adoção do conceito de multidimensionalidade na avaliação. Essa é uma das grandes mudanças, digamos assim, que foram implementadas, já começaram a ser gradualmente implementadas, né, no sistema de avaliação, a gente tem dimensões diferentes que permitam você não ter somente internacionalização como foco de qualidade, mas poder ter interiorização como foco de qualidade ou ensino como foco de qualidade do programa, a gente descobre, olha, quais são as vocações dos programas. Então, tem movimentos internos que acham que não deve ser isso e que estão, digamos assim, tirando vantagem desse, desse, de parar, né, a avaliação. Isso, agora, aqueles que são contrários internamente, eles não se pronunciam publicamente, é muito raro, a gente percebe em um momento ou outro posições individuais, atitudes, então é muito difícil essa avaliação, muito, muito difícil. Então, a gente, pelo menos na área de artes, a gente quando discute, a gente decidiu se não levar muito isso em consideração. Vamos levar em consideração o que a gente precisa para a área de artes, que é o quê? Manutenção da existência da área de artes, fortalecimento dessa área, né, então a gente estava num processo muito positivo para a área de artes, de consolidação de ferramentas que são importantes para a área de artes, ganhando voz dentro de todas as instâncias da CAPES, né, a Vera lá no CTC estava fazendo um trabalho brilhante, então, a gente tem procurado realmente evitar essas vozes contrárias. Então, a gente não pode nem dizer direito porque eu realmente não estou muito por dentro do que está desse outro lado, né. e as forças externas eu não quero nem me arriscar aqui a especular muito mais, enfim, a nossa presidente da CAPES atual, ela é intimamente ligada com a associação das instituições particulares de ensino, né, então, que normalmente tem muita dificuldade de ter esses programas aprovados. Então, enfim, uma certa possibilidade que esteja envolvido tudo junto, né? É, que bom essa atitude, né, de você estar trazendo essas informações para a gente, super importantes, né? Eu acho que tem algumas questões que são essas, que nesse momento não dá muito para ter a resposta, né, Lucas? A gente ainda está no olho do furacão e ele está rodando, né? Então, assim, hoje à tarde vai ser o final do Colégio de Humanidades, a gente espera ter algumas, assim, cada sessão é uma novidade a mais, né? Tem uma aqui, Lucas, que também é isso que eu não sei, por exemplo, dos programas que vão se manter nota 7, isso implica na distribuição de bolsas, né? E aí, como é que vai de verbas nos programas, como é que ficará esse critério, né? Mas, não dá para saber. A gente não tem como saber, a gente não tem como saber hoje, a gente tinha já estabelecido critérios claros para os programas de excelência, 6 e 7, como é que faz, como é que avalia, etc, etc. Outra questão, bolsas, né? Tem bolsa, não tem bolsa, a gente também não sabe se vai ter bolsa. E, mais ainda grave, a gente tem um APCN aberto, a chamada de novos cursos, e todos os programas que são recentes, que foram criados nesse quadrinho, não tem nota, porque foi uma decisão não dar nota ainda. Então, não podem abrir doutorado. Depois, tem outra questão muito, muito grave também. Se a gente tem um programa hoje, nota 4, que pode abrir um doutorado, abre um APCN, aprova o seu doutorado, o curso começa, tá lá, o curso existe. e aí vem a avaliação quadrenal e baixa a nota desse curso para 3. Aí você tem que invalidar o doutorado. Como é que isso pode? Não pode, tem que ter essa ordem natural, a gente completa a avaliação e aí a gente pode pensar em abrir ingresso no sistema. Mas, enfim, então, assim, não temos respostas agora, isso é algo também que deixa a gente em uma grande angústia. A gente está discutindo coisas que, assim, ontem foi muito claro, várias áreas falaram, nós não queremos fazer essa questão do EAD, nós não vamos fazer esse documento, ou se vamos fazer esse documento, vamos fazer obrigados. Então, adivinha, eu vou perguntar, por que tem tal ou tal critério? Não, porque nós estamos fazendo isso a contragosto. Isso foi dito na reunião ontem, né? Então, esse é o clima que nós estamos vivendo, que, assim, é um clima impossível, para mim, de trabalho. Não estou dizendo que eu não vou renunciar ao meu cargo de jeito nenhum, não é isso, mas eu digo assim, foi criada uma situação onde não há fluidez de ações, está tudo parado. Ô, Lucas, eu só queria dar um depoimento mesmo, eu estava nessa reunião do dia 25, assim, muito recente, agora 25 de novembro, outros colegas e colegas coordenadores e coordenadoras, que a gente, assim que saiu, né, outras, mais uma notícia da CAPES, aí vocês nos escreveram, a gente pediu uma reunião, foi um dia depois, imediatamente, quero muito agradecer, ali fomos colocados a par, também pedimos para vocês não renunciarem, foi quase que unânime, assim, os posicionamentos, no sentido de achar que sair agora, agora, claro, é muito importante essa ambivalência, né, de estar conivente ou não, mas também abandonar qualquer luta, né, é uma forma, então, a gente, alguma posição tem que tomar e vocês nos colocaram nessa posição e, quase por unanimidade, era para vocês não saírem, então, assim, estou aqui agradecendo, falando que eu estava na reunião, estou relatando algo não só meu, algo que estava lá, está aprovado, está gravado, e muito obrigada por nos ajudar, a gente também perguntou, os critérios continuam, os que estão ali, para, para, vai ter avaliação de 2021, que foi pedido, daqui a pouco, em março, a gente já tem que fazer alguma coisa, então, continua mais ou menos tudo igual, até que não se saiba, mas, eu queria muito agradecer, assim, acho que a gente finalizar aqui, né, mas, colocar isso, que a gente também foi solicitado para vocês não renunciarem, né, vocês não estão lá, assim, sem sempre estar consultando a gente, foram muitas mudanças, mas todas sendo trazidas para quem estava em coordenação, né, todas vieram, era a gente tentando se adaptar a tudo, mas nunca foi nada que não fosse consultado. aqui eu vou falar também em nome do Paulo e da Vera, e nós é que agradecemos, né, isso é, a gente tem conversado várias, várias e várias vezes ao dia, o que nos mantém nesse cargo são vocês, né, porque somos nós, né, nós somos os programas também, né, e a área de artes tem se mostrado uma união que é maravilhosa, a gente acompanha as outras áreas, a gente vê que não é assim, mas a área de artes alcançou isso, e isso é, então isso nos dá forças para continuar, e dizer, nós sim, nós somos uma área, estamos falando pela área, a gente te fala isso com muita tranquilidade, enquanto que a gente vê que não é toda a área que consegue fazer isso, e isso nos dá força, isso nos dá muita força, e no momento que a gente precisa de força, então temos que nos continuar unidos, mobilizados, aguerridos, porque é um momento que é de muito, muito, muito perigo mesmo, é um momento muito dramático, a gente não sabe o quanto isso tudo foi orquestrado, ou não é, existem mil teorias, e a gente decidiu não ficar viajando nessas teorias e partir para o prático, então o que a gente tem para fazer é isso daqui, então na nossa percepção, agora a continuidade institucional é uma grande questão, a gente tem que garantir que a área continue tendo voz na escolha do seu representacional feita pela área, então vamos continuar e se houver prorogação de mandato isso vai ser uma outra questão que ontem foi colocado, ela falou vocês têm obrigação vocês têm obrigação de continuar até terminar a avaliação, aí foi a Vera que colocou, se na dia sem final a gente fica até quando? Até a justiça decidir e se for cinco anos a gente vai ficar cinco anos ou a gente sai e quando voltar a avaliação a gente volta isso são questões que não somos nós que temos que responder mas enfim eu queria eu pessoalmente agradecer muito muito a oportunidade de estar aqui em contato em primeiro lugar como músico pesquisador apresentar o que eu tenho feito e depois agora como representante da área sempre vamos aproveitar todas as chances de estarmos próximos a vocês entrarmos em contato e sempre nos colocando aqui abertos a perguntas sugestões a todo momento vamos sim estar presentes porque é o que nos fortalece a gente poder estar conversando eu que agradeço tá certo então encerrando essa nossa primeira palestra aguerrida revolucionária com a presença do professor doutor Lucas Rubato que trouxe dois temas assim incríveis muito foi muito especial você tão tão diverso Lucas muito obrigada e eu queria então vamos continuar nós temos a tarde e queria dizer então agradecer todo mundo e fazer esse agradecimento e usar dois nomes de grandes decanas mas primeiro queria nomear nossa direção a professora Carmen Paternosto e o nosso vice-diretor a professora Antrifo Sanches mais duas grandes pessoas Lia Rubato e Dulce Aquino grande grande pessoas da dança nesse Brasil e no mundo e assim encerramos né Fernando nosso nossa manhã assim nosso início obrigada toda a equipe aqui também agradeço toda a equipe em nome das duas intérpretes mas aí agradecendo todas as pessoas que estão aqui muito obrigada estamos encerrando obrigada aqui o pessoal no chat muito ativo nosso chat beijão Lucas Fernando obrigado a todos hum o o o o o Obrigado.